Vai passando, vai passando, antes, só pra... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! De braço! Olha só o furo que fez na caixa! Meu Deus! Não escolha a caixa errada ou se arrependerá pra sempre! É isso aí, galera! Nós temos várias caixas aqui no Jardim da Mansão e várias pessoas pra fazer o que, Rafa? Pra fazer o que? Se esconder dentro da caixa. E como vai funcionar esse desafio, Felipe? Funciona assim, nós temos uma roleta com várias coisas sinistras pra gente tentar adivinhar quem tá dentro da caixa. Por exemplo, nós temos aqui, ó, uma luva de boxe. Quem tiver lá dentro da caixa... E a gente vai ter que tirar a pessoa de dentro com... Uma luva de boxe. Exatamente. Vai sair no soco? Exatamente. Isso! Não, então eu quero um equipamento. Deu um capacete, eu vou querer um equipamento. Mas vou, tipo, um cinho de pelúcia. Claro que não! Não tem! Só opções difíceis. E o último... Tem até uma moto, tem até uma moto. Meu Deus! Ô, galera, calma aí. O último a sair da caixa ganha um prêmio de... Se eu comer um real! Eita! É, eu vou ganhar. É, eu já gostei, mas se eu tiver na caixa eu vou ganhar esse prêmio? O último a sair. É uma sorte. Ah, é sorte? É sorte, é sorte. É sorte. É sorte. Porque aí a gente vai descobrir. É verdade, gente. E olha só, se você já gostou dessa ideia, deixar muito like. Qual que é a nossa meta de likes, Felipe? 80 mil likes! Só quem tá descalço vai deixar o like. Já vou descalço, já vou descalço. Já todo mundo descalço. Já todo mundo descalço. Já descalço também. Então todo mundo tem que deixar o like, né? Você que tá aí assistindo no sofá, deixa o like. E também se inscreve, né? Se inscreve no canal. Vamos dar um tempo pra eles se inscreverem? Três segundos pra vocês se inscreverem, galera. Vamos lá! Três, dois, um... Se inscreveu. Se você não conseguiu se inscrever, se inscreve agora. Aperta no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve. Você que é novo, seja muito bem-vindo. Você que já é inscrito, vamos pro vídeo. Se você quer assistir... Se prepare! E vamos nessa! Uh! Galera, eles têm 50 segundos pra se esconder. Um, dois, três, valeu! Vendo! A gente não tá vendo. A gente não pode ver, Rafa. A gente não pode ver. Não pode espiar. Vocês tão vendo aí pelas outras câmeras onde eles tão se escondendo, mas a gente não pode ver, mas eu tô ansioso pra gente descobrir onde eles estão. Eu tô com vontade de roubar. Tô com vontade de roubar. Mas não dá pra ver, eles tão olhando pra frente. Mas aqui, na frente, tem um vídeo que eu tô tentando olhar pelo reflexo. Não rouba, amor. Então, por isso que eu fechei o olho. Eu tô escutando os barulhos das caixas. Vocês tão escutando? Tô escutando? Eu acho que todos já se esconderam. Eu tô com o olho esquerdo aberto. Já pode ir! Ih, ninguém vai falar nada, viu? Eita! Sumiram, Rafa? Sumiram muito! Felipe, tô desconfiando, hein? Onde você tá desconfiando, Rafa? Tô desconfiando, hein? Ih, essa caixa aqui tá meio estranha, né? Tô desconfiando, hein? Essa caixa tá meio estranha. Vamos girar a roleta? Vamos começar girando a roleta? Você ir primeiro? Quer ir primeiro? Tá bom, então vai. Bom, vou girar a roleta aqui, galera. Ih, as pessoas que deram mole na hora de se esconder, né? A culpa não é nossa. É da pessoa. É da pessoa, né? Então a gente perdeu 5 mil reais. Minha vez a primeira de trollar alguém. Pular em cima. Nossa, o que eles vai ter que pular em cima de uma caixa? Vou pular em cima. Já sabemos que essa pessoa não vai ganhar 5 mil reais. E eu tenho que pular em cima, né? Pular, vai Felipe, vai com tudo. Vai com todo o seu peso. Um, dois, três... E vai Felipe! Ai! Meu Deus! E vai Felipe! Ai, caraca! Meu Deus! Meu Deus! É o Gude, é o Gude! É o Gude! Socorro! Gente, o cara dele ficou de fora. É onde? Eu não consegui me arrumar o chinelo. Poxa vida, Felipe! Nossa, o Gude, você perdeu 5 mil reais. Pô, ficou com o chinelo pra fora. Na hora aqui, eu me enrolei todo. Eu tava gravando. Muito calor, galera. Muito calor. E eu pulando em cima de você? Tá muito medo que você te enrola. Vou pular, vou pular. Dá mais medo do que quando pula. Sério? É. Gente, olha só. O Gude foi primeiro eliminado. Mas nós ainda temos várias caixas, ó. Teto daqui que dá uma pessoa... O Matheus pode estar aqui dentro. Desconfio. Essa daqui, acho que pode ser a Giovana. Não sei. Tem várias outras caixas. Várias outras. Olha só. Tem essa daqui. Também tem gente. Aí essa daqui, ó. Felipe, uma boa, hein? Fazer assim, direto na pina. Bom, a sua vez agora, Rafa, você tem que girar a roleta. O primeiro já foi eliminado, que perdeu o dinheiro. Então vai, Rafa. Calma aí, Felipe. Antes de girar a roleta, tem uma coisa. Fala uma coisa. O quê? A nossa caixa misteriosa está disponível pra venda. Quem quiser garantir, o link tá aqui na descrição. E a gente pode fazer uma coisa. Quem vencer o desafio, a gente pode dar uma caixa misteriosa. O que você acha? Eu acho uma boa ideia também. Então, 5 mil reais, mais uma caixa misteriosa. Rafa, eu tô vendo um pé ali. É isso mesmo que eu tô vendo? As pessoas estão dando muito mole. Vai, gira logo a roleta. Não, eu vou ter que girar. Eu já sei onde eu vou. Porque eu não quero dar esse prêmio, não. Não, claro que não. Não, eu não quero dar muito dinheiro. Taco de beisebol. Ai, Felipe. Rafa, vai com toda a sua força. Pega o taco de beisebol. Vou pegar o taco. Você já sabe como você vai, né? Já sei. Eu tô com medo de machucar. Não, ué. Dá vários, Rafa, até a pessoa sair. Você é tipo assim ou tipo assim? De lado, de lado. De lado, né? Nossa, eu tô com muito medo de machucar. Mas eu vou. 3, 2, 1, vai, Rafa! Vai, Rafa! Tira a caixa, Rafa! 2, 1, vai, Rafa! Gente, era a Sandra! Gente, olha aqui como é que eu tô. Ela tá toda suada. Gente! Não tem como ficar. Olha aqui. Não tem como. É por isso que eu abri pra respirar. Eu falei, não tem como ficar dentro dessa caixa, não. Você nem me faz. Você vai pedir resistência, né? Foi resistência. Fica, Felipe, então vamos logo girar. Vai, gira. Olha só. Tem muitas caixas ainda. Vamos, Rafa. Agora não dá pra saber, não. Porque tem mais ninguém com o pé de fora. É verdade. Só duas pessoas deram esse mole. Então bora. Bora lá. Minha vez, galera. 1, 2, 3 e vai! Raquete de tênis. Essa é legal também, né? Raquete de tênis. Raquete de tênis é uma boa. Você pode dar uma raquetada. Eu acho melhor você dar várias raquetadas, Felipe. Olha, eu iria em uma já tacando na piscina, sabe? Na amarela ali? Amarela, amarela. Amarela. Vai, Felipe. Vai com toda a sua força. Com toda a sua força. Vai! 3, 2, 1. Vai, Felipe! Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Agora nós nos tombamos nessa, hein, Raquete? Se eu acertar outra, eu vou passar você. É. Bom, eu queria que tivesse alguém ali na piscina. Tivesse alguém ali na piscina. Ia ser bom. Bom, galera, minha vez. Bora lá. Eu tô querendo... Ai, eu tô querendo o quê? Moto, moto. É legal você esquecer o moto, né? Ai, moto. Vai, Rafa, gira! Pular em cima. Ai, já foi, já foi. Tá, mas eu não pulei. Cortador de grama. Gente, cadê o cortador? Esse negócio dá muito medo. Dá. Eu acho que você pode passar assim por várias caixas, só pra deixar todo mundo com medo, entendeu? Pra ver se alguma caixa trebe, né? Dá uma tremida. Boa ideia. Ele tá funcionando isso? Claro. Molha, gente, olha só. Eita, ele corta mesmo. Então agora é a vez da Rafa. Vai, Rafa. Deus, Felipe. Como é que é? Fala de novo. Bota isso daqui pra frente. Calma. E aperta o botão. Vai, Rafa! Eita, não vou eu. Vai passando, vai passando. Antes, só pra... Opa! Vai em qual? Essa aqui? Eu acho que tem alguém nessa. Vai, Rafa! Vai, Rafa! Vai, Rafa! Felipe! Meu Deus! Meu Deus, acertou. Meu Deus! De braço. Olha só o furo que fez na caixa. Meu Deus! Não é só que tinha caixa. Meu Deus! E ali, caixa foi revelada. Uma caixa foi revelada à toa. Caraca! Gente! Você viu ali? Ela lesionada aqui, ó. Gente, dá pra ver. Pois é, mas cortou e arrancou a caixa. Por isso que o desafio é de 5 mil reais, Rafa. Nossa, é um desafio muito difícil, né? Muito difícil. Agora é minha vez. Bom, minha vez. Vamos lá. Vai, Felipe! Vamos pular em cima, já foi. De novo. Pular em cima, já foi. Taco de beija, bom. Já foi. Já foi, já foi. Não pode repetir. Água! Esse é legal, hein, gente? Água. Nossa, esse aí, quem tiver na caixa vai se dar bem. É mesmo, porque tá calor, né? Uhum. Gente, é difícil, hein? Tem uma, duas, três, quatro, cinco caixas ainda completamente tampadas e faltam duas pessoas, Matheus e Stephanie. Uma caixa foi revelada pelo vento. É, essa azul aqui foi revelada pelo vento, sem ninguém. E agora eu vou pegar água. Bom, gente, eu tô em dúvida entre essa cinza e essa verde. Eu acho que é mais fácil uma pessoa se esconder na verde, porque é maior. É, porque é maior, é verdade. Então... Você vai nessa? Eu vou nessa. Você vai abrir? É claro, tem que tacar aqui, né? Ah, meu Deus! Tá certo, tava certo! Meu Deus! Tá certo! Gente, molhou a Stephanie! Eu tô passando mal de verdade. As pessoas viram. Muito calor. Essa água, querendo ou não, foi realmente boa. Mas tu saiu, pô! Não, mas é porque eu tomei mó... Eu fui para o outro de meu celular, né? Fiquei com medo do celular. Olha como é que tava ali, Rafa, em cima dela. Gente! Olha só, gente! Tava gelado, tava gelado, tava gelado. Tá uma delícia. Olha o desespero. Bom, falta só o Matheus, Rafa. E tem uma, duas, três, quatro caixas agora. Então, acho que ele venceu, né? Ele venceu, mas a gente tem que tirar ele. Tem que encontrar ele. Vamos lá, mas ele vai ser o grande vencedor. Vai vencer, mas ele vai ganhar sofrendo também, porque alguma coisa vai cair pra ele. Vamos lá, é minha vez. Vamos ver. Água já foi. Água já foi. Mais uma vez. Taco já foi. Raquete já foi, né? Empurrar na piscina, Rafa. Bom, Felipe, eu vou ter que empurrar a caixa que tá mais próximo da piscina. Por quê? Se eu empurrar essa daqui... Vai ver que é um Matheus. Aquela ali também não dá e nem essa cinza. Então eu vou nessa. Mas tem que ir com toda a sua força, Rafa. Se ele tiver aí, ele vai cair. Se ele não tiver, ele tá ou na cinza ou na amarela. Ou na cinza ou na redução amarela. Mas calma aí, calma aí. Eu acho que ele só ganha se ele não tiver aqui. Não, ele é o último. Ele é o último? Tá, então vai. Tomara que ele esteja aí pra ele cair na piscina, né? Então vambora. Vai, Rafa! Três, dois, um e... Meu Deus! Meu Deus, ele tava! Ele tava! Ele tava! Gente! Matheus, eu ganho de vendedor! Cinco mil reais, Matheus! É uma caixa misteriosa! Eu ganhei! Ele ganhou, gente! Gente, ele ganhou! Até que ficaram pensando que eu tô ruim. Foi bom? Acabou a água? Nossa senhora, qualquer coisa melhor que ficar dentro daquela caixa. Tá muito sério? Não tá nem conseguindo falar. Não tá passando mal. Bom, Rafa, Matheus venceu, Giovanna, Stephanie, meu pai e minha mãe foram eliminados. Eliminados. O Matheus ganhou um prêmio de cinco mil reais e uma caixa misteriosa. Galera, comenta aí o que você faria com esse prêmio. Já se inscreve no canal 3 segundos pra vocês se inscreverem. 3, 2, 1, se inscreveu! Comenta aqui embaixo se deu tempo, se não é o tempo. Se inscreve agora. E se vocês quiserem a parte 2... É só bater a meta de 80 mil likes. Bate a meta de like e a gente faz a parte 2. Só quem tá descalço vai deixar o like. Eita, eita. Rápido, rápido que tá queimando o pé. Deixa o like, deixa o like. Deixa o like. E na próxima a gente vai estar dentro da caixa. Se vocês baterem a meta, um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho